Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de mais uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, através dos seus analistas, em que vetou pela oitava vez o edital para a contratação de empresa para gerenciar o sistema de iluminação pública no município de Nova Friburgo. Segundo o conselheiro e relator do processo, o edital foi realizado. Segundo informações do conselheiro Rodrigo Melo, do Tribunal de Contas e relator do processo administrativo, o edital elaborado pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo trata-se de uma emergência fabricada, ou seja, que, segundo informações, causará lesão aos cofres públicos. O prefeito Renato Bravo deverá se explicar, no prazo de 30 dias, o porquê insiste em não atender as diretrizes do Tribunal de Contas, segundo informações do conselheiro Rodrigo Melo. Várias vezes o município de Nova Friburgo foi notificado a fim de que realizasse um edital dentro dos parâmetros legalidade, eficiência, proporcionalidade e moralidade, mas, infelizmente, o Tribunal de Contas, pela oitava vez, identifica vícios graves no edital elaborado pela Prefeitura. Esperamos, então, que o prefeito e sua equipe consigam efetivamente realizar um edital dentro da legalidade, da proporcionalidade, a fim de que a população volte a ter um serviço de prestação de iluminação pública eficiente e com valores que efetivamente sejam justos. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.